Música Questão de número 166 sobre concordância da SESB Viu que a gente estava fazendo bastante questões aí de concordância, pontuação, acessos originários Que a gente quase não estava fazendo, vou começar a fazer mais agora O abraço hoje vai para o Daniel Felipe, que diz uma coisa muito legal, que eu gosto muito de ouvir Obrigado professor, Deus abençoe você e toda a sua família Eu sou de uma família muito religiosa, minha avó e minha mãe são muito católicas, viviam na igreja Minha mãe ainda vive, porque ela é viva ainda, né? Minha avó não, ela faleceu Então cada vez que eu escuto esse Deus abençoe você e toda a sua família Eu me sinto realmente muito abençoado, é uma das coisas que eu mais gosto de receber como recado Porque eu me sinto realmente muito abençoado, até porque eu sei que a pessoa está falando de coração Não tem como não abençoar a pessoa, tá? Então vamos lá, a Daniel Felipe, abração para ti, Daniel Felipe Sinta-se abençoado também, Deus te abençoe Vamos lá, a questão é essa, você dá um pause, resolve e volta aqui para a gente corrigir Pause E vamos lá corrigir, pessoal É uma questão da SESP, é SESP, né? Isso, SESP A SESP é diferente, com alternativas, geralmente as questões da SESP não tem alternativas Mas essa tem alternativa, até fui olhar lá, tá? Ele quer saber o seguinte, pessoal Se trocando aqui, né? Como vocês viram, receberam por receberam Moram por moram Se dá para trocar ou não em uma delas Vai dar para trocar, com certeza, nas outras não tem como trocar E é fácil, pessoal O sujeito aqui é pessoas carentes Pessoas carentes está no plural É o sujeito O verbo tem que estar no plural Então pessoas recebem Eu não posso trocar receberam Desculpa, pessoas receberam Eu não posso trocar receberam Por receberam, porque recebeu está no singular Vai ficar pessoas carentes recebeu De jeito nenhum Sujeito no plural O verbo deve estar no plural também Então essa aqui está errada De cara, deixa eu ver, né? Estava fácil essa aqui Pessoas carentes de diversas regiões do país Receberam correspondências de familiares Os quais moram O sujeito aqui é familiares, pessoal Então o verbo morar deve estar no plural E aqui está no singular Eu não posso trocar por singular De jeito nenhum Essa aqui também está errada Fácil demais Vamos ver essa aqui Escreve cartas Ou escreve cartas Desculpe É uma parceria dos correios Com o governo do estado de São Paulo Estabelecida Opa É uma parceria estabelecida Pessoal, parceria Ele está falando Esse estabelecido se refere à parceria É uma parceria estabelecida Então eu não posso trocar O feminino pelo masculino É uma parceria estabelecida De jeito nenhum Né, pessoal? Então essa aqui também está errada A língua, a gente percebe Que o que está estabelecido É que é parceria que é no feminino Então esse estabelecido tem que estar no feminino também Não no masculino como está aqui Não posso trocar A próxima é a D Eu posso trocar onde por por no qual? De jeito nenhum Tem uma regra gramatical Que diz que eu uso onde Só para lugar físico E ele está falando de unidade De poupa-tempo Que é um lugar físico Estandes Ou seja, se é lugar físico Só pode ser um onde Um lugar físico Eu não posso trocar por no qual De jeito nenhum Aqui talvez se tivesse Com alguém de problema Que não estudou Eu uso onde Só para lugar físico Fora isso Eu uso no qual Na qual Tá? Prestamos atenção Bem como eu não posso usar no qual Na qual Para lugar físico Presta atenção nessa regra Pessoal Isso aqui é Pé de ponto na redação Tá? Mas não é O tema dessa aula Aqui nós estamos falando de Concordância Então essa aqui também está errada E aqui nós temos lá A e e Só pode ser essa aqui que está certa As outras estão todas erradas Então essa aqui está certa Por que pessoal? Existe uma regra na língua portuguesa Que diz o seguinte Uma regra de concordância Expressões partitivas Como a maioria De A maioria dos A minoria dos Grande parte de Mais a metade de Eu posso colocar o verbo Tanto no singular O verbo Tanto no singular No no plural Verbo concorda com a expressão partitiva Ou com o especificador Ele pode concordar O grande número Procurou Com a expressão partitiva Ou com o especificador Da expressão partitiva Então eu posso dizer Grande número Procurou Ou voluntários Procuraram As duas formas estão corretas Aqui É Ele escreve Para saber se você sabia Essa regrinha aqui É uma regrinha Da língua portuguesa Então eu posso trocar Procurou Sim por procuraram Sem problema algum E a alternativa correta Aqui Essa aqui está certa A alternativa correta É a letra E Não sei por que Não pintou aqui Era para estar em vermelho Isso aqui Mas a alternativa correta Aqui é a letra E Está ok pessoal? Opa Pintou ali Na segunda Então é a letra E Está ok? É isso aí Tchau Tchau